Vamos acabar com a audiência da Globo na sexta-feira? Vamos mostrar pra eles que a gente tem cultura? Que eles acham que a gente não tem cultura? Rede Globo, você é manipuladora, você é lixo, sabe? Você chegou no fundo do poço, sabe? Você tinha um papel fundamental na sociedade, que é conscientizar a população, porque você entra todo dia na casa de todos os brasileiros e você faz inversão de valores. Você faz totalmente inversão de valores, sabe? Eu vou dar alguns exemplos aqui da Globo, em questão de novela, que eu acho que a gente tem que fazer uma campanha na internet agora. Tá aqui meu desafio, recorde. Vá atrás do Bolsonaro, faz uma entrevista exclusiva com ele. Sabe, a Bandeirante faz um documentário com o Enéas, que infelizmente já morreu. Vamos politizar um pouco o povo brasileiro. Vamos largar futilidade como novela e politizar um pouco o povo brasileiro. Quer dar alguns exemplos da Globo, como é que ela manipula e como é que ela inverte os valores. Não tem problema nenhum numa novela você abordar tema de atualidade. É preciso abordar tema. Mas é preciso conscientizar a população. Você faz uma inversão de valores. Qual que é o problema numa novela você colocar um tema sobre gay? Não tem problema nenhum. Mas é a maneira que você coloca o gay. Você não respeita o gay. Você tem que fazer uma pessoa que está assistindo a novela que é preconceituoso, entender que o gay é uma pessoa comum, como qualquer outra. Que o gay não é um monstro igual você coloca, não. O problema da Rede Globo é isso. É não saber conscientizar a população. Você tem que mudar essa pessoa que tem preconceito, entender que um gay é filho de Deus como qualquer outro. Porque sem só opção sexual dele tem que ser respeitada. Aí eu vou dar um exemplo. Vocês lembram de uma novela que chamava Amor à Vida? Que tinha o protagonista, era o Matheus Solano? Primeiro capítulo da novela, o que é que a Globo faz? É pegar o protagonista que é um gay e pegar um bebê e jogar no lixo. E a novela chama Amor à Vida. Mostrando um lado totalmente que não é de gay. Você tem entendendo? Então, sem parar de inverter valores. Gay não é do jeito que vocês colocam, não. Vocês deviam respeitar e conscientizar a população que gay é como qualquer outro. Que não é um monstro igual vocês colocam, não. Agora, essa própria novela agora, que vão fazer a campanha para ninguém assistir sexta-feira. A tal da Bibi. Você pega o início da novela, a mulher é trabalhadeira, a mulher trabalha. Em vez de colocar a mulher para conscientizar o marido de sair do crime, ela incentiva a mulher a entrar no crime. Então, que inversão de valores é essa? Você tem que conscientizar, você tem que mostrar para a população que não se deve entrar no crime. Você coloca o contrário, você coloca que tem que entrar no crime. Então, chega, Globo. Chegou no limite. Vocês são manipuladoras. Vocês não respeitam a família brasileira. E eu acho que a família brasileira agora tem que mostrar que tem cultura e não assistir o final dessa novela. Para mostrar que a gente tem cultura.